A gente ia comentar mais sobre a democracia, né? Talvez esse seja um dos problemas, né? Tu até comentou agora, Paulo. Conforme a sociedade vai se desenvolvendo, naturalmente o Estado arrecada mais, porque agora tu tem uma moeda que compra mais, a produtividade do teu povo aumentou, e, consequentemente, o Estado, pela própria natureza, vai querer gastar mais. É aquela coisa que a gente falou no último episódio da Suíça, né? Tu comentou dos plebiscitos reverendos lá, que agora talvez o pessoal já está com uma tendência maior de votar em direção a políticas públicas maiores. Enfim, o Estado parece estar querendo se agigantar mais do que antigamente. Talvez o grande argumento contra essa questão da democracia que se mantém pequena é isso, né? Tem os incentivos perfeitos para te cobrar impostos e reinvestir. E mesmo que... É isso que eu acho maluco, assim, da democracia. Por mais que tu tenha uma constituição, um pedaço de papel te dizendo que tu não pode fazer isso, os caras vão lá e fazem isso, sabe? Mas é muito fácil chegar no consenso para mudar a maioria, inclusive a maioria de uma PEC, por exemplo. É muito fácil tu aproveitar momentos daquela sociedade, momentos de tragédia, coisa assim, e tu passar coisas que até que os constituintes achavam que era inimaginável. Porque tu pega determinado momento, tu está no clima para passar aquele negócio, os caras vão e aproveitam. Precisa de quatro quintos para passar? Vamos ver os quatro quintos nesse exato momento. E eles vão e passam, cara. Então, assim, o incentivo para se fazer o consenso, para tu botar um achaque, é muito grande. É muito grande. Então, com o passar do tempo, vai se somando novos achates e não vão saindo outros achates. É o episódio que nós gravamos com o Gilson, o episódio de 99, onde ele diz que é muito fácil se criar uma nova lei, mas é muito difícil tu tirar uma lei. Muito difícil. Fazer todo o processo legislativo para tirar uma lei de alto impacto é dificílimo. Então, isso é meio que matemático. Se só o um é possível, o menos um é muito impossível de ocorrer, então vai sempre crescer. Eu fico pensando como é que as pessoas deixam isso acontecer. E aí, de novo, eu penso nessa questão cultural das pessoas terem dentro delas uma ideia de liberdade bem fixada. Porque imagina só, por exemplo, pensa nos Estados Unidos. Como é que um povo deixa acontecer o que está acontecendo hoje? O país nasce, não um país, mas vários estados, vários pequenos pontos de poder descentralizados. Ele nasce com uma ideia... Comunidades, é a palavra que foi utilizada. Comunidades separadas e as pessoas vão se reunindo por interesses parecidos. E isso vai crescendo e tem uma guerra civil e faz uma união e isso vai se agigantando e a criação do Banco Central. E daqui a pouco, política pública, educação pública, saúde pública. Hoje em dia, você tem parte da população incendiando certos estados. E cadê toda aquela ideia de liberdade, das pessoas poderem proteger a si mesmas? E aquela constituição pequenininha que protegia a sociedade, o indivíduo? Como é que uma coisa dessa se transforma em outra, sabe? Isso, pra mim, é uma coisa inimaginável. Eu não consigo pensar como é... Entender como é que uma coisa dessa acontece. A minha tese é que as pessoas não... As pessoas não querem necessariamente liberdade. Elas querem, não sei, não é só eu, não eu... Não sou o pessoal primeiro a falar isso. Tem muita gente que já falou isso, mas tipo... As pessoas querem as consequências da liberdade. Elas querem a prosperidade. Elas querem poder escolher o produto que elas quiserem. Elas querem, enfim, liberdade de rezar pra quem elas quiserem. Só que elas não querem necessariamente a liberdade. Elas não querem a liberdade para o próximo. Elas querem aquilo que é bom pra ela. Elas não estão muito preocupadas com conceitos filosóficos necessariamente. As pessoas estão tocando a sua vida. O sistema político é algo que vem de fora. Agora, tem um problema maior, assim, que a gente tá... Isso aí que o Júlio comentou. Ah, passou uma lei, tipo... Vamos pensar uma coisa que é absurdamente devastadora pra economia brasileira. Que ela é destrutiva, destrói riqueza a fu... E é uma das razões, eu acredito, que o Brasil é subdesenvolvido, porque ela pesa demais. A fu a gente já explicou, né? A fu a gente suja a água. A fu é demais, tá. Galchias. Vamos lá. O problema... Uma das coisas que mais custou historicamente no Brasil, e como o Brasil é um país historicamente que não guarda dinheiro, não tem poupança interna, porque o Estado torra dinheiro demais, ele extrai dinheiro da sociedade produtiva, e torra em programas. E um desses programas é a Previdência. Como é que tu vai tirar a Previdência hoje? Tipo, o que que tu vai chegar e vai dizer pro cara que nunca guardou um centavo na vida dele e dizer, meu querido, agora não vai ter mais Previdência? Mas, tipo, é óbvio que não tem como fazer isso, né? Tu tem que pensar, uma transição, bababá, tal, enfim. É complicadíssimo. Então, o Estado é aquela questão tipo que o Bastiat já falou há muito tempo, que é todos querem viver às custas de todos, né? Então, nós liberais, libertários, os conservadores, tá todo mundo dentro desse balai, de um jeito ou do outro, tu tá ganhando algum benefício, ou tu tá lutando pra... Entrou com uma ação, ou isso ou aquilo, porque tu tá tentando te defender e tocar tua vida. Então, como é que tu desmonta um sistema desses em operação? Esse é o principal argumento contra, talvez, a democracia, de, tipo, por quem... Ah, vamos implementar a democracia. Depende? Tipo, eu honestamente acho que se tu tiver numa cidade pequena e tu botar lá em mostardas democracia, não vai ter problema. Porque, tipo, é uma micro comunidade. O prefeito mora na casa do lado, todo mundo sabe quem é. O cara tá há anos ali, a família é dali, todo mundo conhece. Tipo, não tem um exército, não tem toda uma estrutura estatal à volta daquilo. Então, tipo, quando tu vai aumentando a escala disso, e, ah, agora vai ter governador, vai ter deputado, vai ter judiciário, vai ter MP, vai ter... Vai ficando em uma escala, tipo, já não funciona quase numa cidade pequena. Nem que não tivesse os outros entes federativos, já não funcionaria direito. Mas funcionaria, talvez, localmente. Mas, quando tu aumenta a escala, tipo, é óbvio que não tem como dar certo. Nós três aqui temos uma empresa. A gente gasta uma hora por semana fazendo uma reunião de pauta, fazendo os anos preparativos, tipo, discutindo. É trabalho? Tipo, é uma empresa pequeníssima. Como é que alguém acha que vai dar certo um sistema que vai ter uma cidade com um cara no topo dessa cidade decidindo por todo o país? É óbvio que não vai dar certo. Só que daí, ah, como é que tu desmonta isso agora? A única coisa que dá pra fazer, ao meu ver, pra desmontar é um desmonte do ente federativo federal acabar com a União e passar todo o socialismo que as pessoas gostam, elas gostam bastante do socialismo, passa pros entes estaduais, entendeu? E daí, tipo, e vai tirando um nível por nível. Não, 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 não